A imagem mostra o momento em que o homem de 53 anos foi preso suspeito de falsificação de documentos. Ele teria apresentado um diploma falso para trabalhar como professor de química no Escola Estadual de Aparecida de Goiânia. Começou com o recebimento de uma denúncia aqui na delegacia, né? Demonstrando que esse investigado teria ministrado aulas de química na rede estadual de ensino, só que sem colar o grau, ou seja, ele não era licenciado em química para ministrar aulas. O que a gente fez? A gente iniciou a investigação, nós solicitamos a documentação junto à SEDUC, a SEDUC forneceu toda a documentação, demonstrando o vínculo dele com a Secretaria, com o Estado de Goiás, e posteriormente, com o documento, o diploma falso, a gente oficiou à universidade que teria emitido o diploma para que ela comprovasse a existência ou não do diploma. A universidade falou que não havia aquele diploma, que ela não tinha expedido, e que o investigado jamais participou da grade de alunos da universidade. Em depoimento à polícia, o homem disse que chegou a cursar uma faculdade de química. Ele falou que estudava muito a matéria em casa e também ele disse que iniciou o curso de química aqui numa outra universidade, aqui no Estado de Goiás. Inclusive, ele comentou conosco que ex-alunos dele, que ele encontra, agradecem pelos ensinamentos que ele forneceu a esses alunos porque ele acredita que realmente ele era apto a ministrar e que ministrou com fluidez as disciplinas. O suspeito também é investigado por outros crimes. Ele comete esse tipo de crime, que a gente tem ciência, desde o ano 2004. Agora, inclusive, ele estava no regime semiaberto, utilizando tornozeleira eletrônica. Ela foi retirada agora, no início do mês de julho, e nós vamos oficiar o juiz da execução para possivelmente regredir ele para o regime, porque é uma falta grave. Então, ele vai possivelmente regredir e agora responder por esse outro crime. O falso professor também move uma ação contra o Estado e pede reparação de horas extras. Ele ajuizou uma ação de horas extras e de outras gratificações. As ações perfazem a soma de 80 mil reais, mas o Estado ainda não pagou essa montante. E nós vamos oficiar o juiz do processo para que ele tome as previdências devidas, tendo em vista que não existe vínculo entre ele e o Estado. Esse vínculo, essa relação jurídica nunca existiu, na verdade. Então, é um negócio jurídico que não pode ser perfeito, não pode ser acabado. Em Goiânia, uma outra investigação apura supostas fraudes durante um processo seletivo para servidor temporário. Essa documentação, felizmente, foi descoberta por um acaso na coordenadoria regional. Nossa coordenadora solicitou que um dos candidatos pudesse identificar o documento de acordo com a inscrição realizada. E essa candidata, no primeiro momento que ela se manifestou para entregar o documento, ela disse que não tinha o documento do qual ela tinha inserido na inscrição. No dia seguinte, ela disse que estava com a documentação pronta e que ela não se lembrava que ela tinha o documento, que ela estaria entregando, então, aquele documento. Isso acendeu um sinalzinho de alerta para a coordenadora, que solicitou que ela pudesse falar pessoalmente sobre como ela teria conseguido aquele documento. E, nesse momento, nós identificamos um problema entre o ato da inscrição e a entrega dos documentos que ela atestava que estavam de acordo com a inscrição realizada. 82 pessoas teriam apresentado diplomas falsos de conclusão de ensino médio. Inclusive, 29 já foram encaminhados para a delegacia para fazer a verificação da perícia dessa documentação. E estamos na busca de outros casos entre as coordenadorias, as outras três coordenadorias que ainda estão fazendo a pesquisa da documentação entregue, para ver se tem alguma ligação com essa escola dos quais os documentos teriam sido falsificados para serem entregues no ato da inscrição. Os contratos eram para agente de apoio educacional e os candidatos precisavam apresentar, entre várias outras documentações, o certificado de conclusão do ensino fundamental. Mas o candidato com o ensino médio concluído tinha vantagens na classificação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, até agora, 82 contratos já foram identificados de pessoas que tentavam ingressar na rede municipal de educação usando documentação falsa. A secretária disse que outros documentos também estão sendo analisados. E esse número pode ser bem maior. Aqueles que já haviam sido contratados, nós fizemos o destrato após termos verificado junto com o candidato que manifestou pela ilegalidade do documento, nós fizemos o destrato. Daqueles que nós não tínhamos contratado ainda e que os documentos eram idênticos aos documentos da escola, nós chamamos o candidato e não fizemos o contrato.